O pré-candidato Rafael Fonteles está cumprindo a agenda em Parnaíba, mas essa semana o Evaldo Barbosa tem um compromisso importante na capital com a vinda do ex-presidente Lula, previsto para quarta-feira. É verdade, Joelson, tudo pronto para a visita do ex-presidente Lula ao Piauí no ato de pré-campanha, pré-campanha avançadíssimo. E será o momento, segundo o presidente estadual da sigla, o ex-deputado João de Deus Souza, para estabelecer uma relação ainda mais próxima de Lula e Rafael Fonteles. Vamos acompanhar com o Evaldo Barbosa. Presidente estadual do PT, o ex-deputado João de Deus Souza, é um dos coordenadores da visita do ex-presidente Lula ao Piauí na próxima quarta-feira. Nós temos uma comissão já integrada com a participação de uma equipe da Nacional, ontem nós fizemos reuniões envolvendo todos esses segmentos da segurança para fazer todas as tratativas para que a gente possa garantir que a população possa chegar no local sem maiores transtornos e que a gente possa ter toda a segurança para a população, para a comitiva e para o próprio presidente Lula. João de Deus não tem dúvidas. A presença de Lula no Estado é destaque na estratégia eleitoral do candidato Rafael Fonteles. Vamos fazer a campanha, toda a campanha vai ser colada e focada em Lula e Rafael. O Elton Dias, a bancada, essa é a nossa estratégia nacional e o Piauí, já desde 2002, tem procurado trabalhar sempre nas eleições nesse sentido. E é muito importante que a população seja bem informada. Quem é o candidato do Lula? Quem é o candidato do Bolsonaro? É preciso que a população saiba quem é. Bom, o compromisso vai ser, Elivaldo Barbosa, em um evento na Zona Leste de Teresina. É, na Zona Leste, ali próximo ao Zó Botânico, próximo àquela cooperativa Coave. Lá o local já está sendo preparado para atender o que determina a lei eleitoral, a legislação eleitoral, tem que ser um lugar fechado, para que dê suporte ao evento que promete ser dos mais movimentados na próxima quarta-feira, a partir das 18 horas. Lídia, muita gente está considerando que esse é o momento de Rafael fazer aquilo que ele demonstrou ser estratégico para a campanha dele, associar o nome ao do ex-presidente Lula. É, a gente acompanhou durante todo esse período de pré-campanha. Quando a campanha começar, não será diferente. Rafael Fonteles tem como principal estratégia associar o seu nome à trajetória política do ex-presidente Lula. Ele entende que aqui no Piauí, de acordo com pesquisas, Lula teria vantagem à frente do presidente Jair Bolsonaro. Então, o que a coordenação de campanha de Rafael Fonteles trabalha é que essa vantagem de Lula irá trazer votos para Rafael Fonteles. Então, a gente vê, ao mesmo tempo, Alivaldo, um trabalho também da base governista de buscar associar o nome de Silvio Mendes ao presidente Jair Bolsonaro. Mesmo Silvio Mendes afirmando que não vota em Bolsonaro, que não vai fazer campanha para Bolsonaro, a gente vê diversas lideranças ligadas a Rafael buscando associar o nome de Silvio com Jair Bolsonaro. É uma tentativa de que uma possível rejeição do presidente Jair Bolsonaro aqui no Estado possa se ligar ao nome de Silvio Mendes. Do outro lado, a estratégia é ligar o nome de Rafael a Lula, porque eles entendem que Lula deverá vencer Jair Bolsonaro aqui no Piauí. Então, a gente vai ter aí o primeiro sinal do efeito de Lula na campanha de Rafael com esse ato previsto para quarta-feira. E a expectativa é que, de fato, Alivaldo cole aquela imagem de que Rafael é o menino do Lula aqui no Piauí.